E se o hotel for assombrado mesmo? Sei lá, eu nunca fui um novato. É a savana. Olha, você acredita sim, fantasmas. O hotel não é assombrado. E se o passado não quiser ser alterado? O hotel não vai ficar, porque você não vai ficar. O hotel não vai ficar. Tchau.